Música Olá pessoal, sejam muito bem vindos, aqui é o Gameplay Estendido do Forbidden Desert. Se você não conhece as regras básicas aqui desse jogo, se você não sabe como eu cheguei até esse ponto na partida, clique no link que vai levar vocês para o review, aonde eu inicio essa partida e explico as regras básicas para se jogar aqui. Aqui eu não vou ficar me atendo muito as regras, eu vou finalizar a partida. Bom, então eu joguei os 4 primeiros turnos, cada jogador teve uma rodada, eu vou reiniciar aqui pelo Climber. Então o Climber o que ele vai fazer? Ele vai com uma ação vir para cá, com duas ações tirar os dois pontos de areia que tem aqui e com a última ação vai se mover para cá. Bom, e agora eu tenho que andar, puxar 3 cartas daqui, porque aqui eu já estou no nível 3 aqui no indicador. Então vamos lá, primeira carta aqui, eu vou mover 3 peças para baixo. Os jogadores deram um pouco de sorte nessa hora, porque a tempestade está aqui em cima, ela não pode ir para baixo, mas não tem mais tile para mover. Então não vai acontecer nada com essa carta aqui, deram um pouquinho de sorte. Vamos ver o que vai acontecer com as outras duas. Sun Beats Down, não é muita sorte não agora. Ou seja, eles vão perder mais um ponto de água, exceto o meteorologista que está por sorte aqui no túnel. Então o navegador perde um ponto, o carregador de água perde um ponto e também o Climber. O Climber já está aqui a dois pontos de morrer. Lembrando que uma das formas de perder o jogo é se o Climber morrer. Se o Climber morrer, se algum jogador morrer. Se algum jogador morrer, acabou a batida. Terceira carta, dois para cima. Aí complica mais, porque moveu um aqui e outro aqui e entra mais uma areia em cada um. Aqui está bem bloqueado esse tile. Ele já tem três pontos de areia e entra mais um aqui neste tile. Bom, agora é a vez do Water Carry. O Water Carry está aqui e lembrando que ele não pode sair daqui sem desbloquear o tile. E para desbloquear ele tem que ter só um de areia. Então ele vai remover um primeiro aqui de areia. E agora ele vai poder se mexer. Ele tem mais três ações e ele vai fazer três movimentos aqui. Ele vai fazer um movimento e vai fazer mais dois. Só que os jogadores podem compartilhar tanto equipamentos quanto água quando eles estão no mesmo tile. De graça, sem ter uma ação. Então o que o Water Carry vai fazer? Ele vai dar um ponto de água para o Climber. Então ele perde um para dar um para o Climber. Assim os dois estão com dois pontos agora e vão ficar mais ou menos parelho. Aí ele vai mover mais dois agora. E aí terminou a rodada dele. Vira-se mais três cartas aqui. Vamos ver que mais que vem por aí. Um quadrado para baixo. Mais uma vez. Os jogadores vão ficar aqui em um tile bloqueado. Principalmente o Water Carry. Segunda carta. Um para cima. Vai bloquear mais ainda. Os jogadores não podem se mover aqui. E a terceira carta é um para o lado direito. E essa carta, esse tile vem para cá e entra uma areia aqui. Bom, agora é a vez do navegador. Bom, agora é o navegador. O navegador não consegue fazer praticamente nada enquanto eles não desbloquearem esse tile aqui. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai gastar três itens, três ações para tirar os três pontos de areia que tem aqui. E um quarto para escavar. Opa, opa, enfim, achamos uma pista aí de onde está o item. Esse item vermelho, essa roda aqui, ele está nessa coluna aqui. Agora resta achar o tile da linha para poder saber aonde está o item e ele de fato aparecer aí no deserto. Bom, o navegador fez a parte dele e agora o deserto vai ser inclemente aí. Vamos ver. Bom, um para o lado direito. Então é essa aí. Esse tile move para cá e entra uma areia. Sun beats down. Então, todos os jogadores vão perder um ponto de areia, exceto o meteorologista que continua aqui no túnel. O túnel não bate o sol. E aí os jogadores aqui também vão usar um solar shield para evitar que eles percam mais água. Então, o navegador aqui no water carrier, ele vai usar o solar shield dele, ou seja, vai proteger esses dois jogadores do sol. Porém, essa carta ela sai do jogo, então a atual vez que ela utilizar ela sai do jogo. Porém, esse jogador aqui, o Climber, ele perdeu mais um ponto de areia. Então, continua aqui difícil a vida do nosso amigo Climber. E mais uma carta tem que ser virada aqui, mais um vindo para esse lado. Então, vem para cá, está bloqueando aqui esse tile. Agora é a vez do meteorologista. O meteorologista vai fazer o seguinte. Vai vir para cá e vai escavar um, achou um outro túnel e mais um equipamento. Então, um outro equipamento aqui, ele pegou um secret water reserve. Então, uma água é uma reserva secreta de água. Todos os jogadores no tile em que eles estão recebem dois pontos de água. Usou duas ações, ele vai fazer o seguinte. Nas outras duas ações dele, ele vai usar a habilidade especial dele, para não virar duas cartas. Então, nessa rodada, vai virar só uma carta daqui. Então, ele usou todas as ações dele. Então, vamos lá, vamos abrir apenas uma carta aqui do meteorologista. E é uma carta em que vai três para baixo. Três para baixo. Então, vai andar com esse aqui, bloqueando esse tile. E mais um para cá, com uma areia aqui. Então, agora é a vez do climber. O que o climber vai fazer? Vai tirar esse ponto de areia. Ele está só com um de água, né? Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai tirar esse ponto de areia que está aqui. Vai andar dois para cá. E vai também tirar essa areia que está aqui. E vai parar aqui. Por que eu estou parando aqui? Porque aqui tem uma árvore com uma gota de água. Aqui tem um poço. Pode ser que eles vão encontrar água aqui. Vamos ver. E eu vou juntar todo mundo para poder fazer isso. Vamos ver se eu vou conseguir. Se a tempestade vai deixar. Vamos virar aqui a primeira carta. Sun beats down. Começa a complicar mais ainda. Então, todo mundo tem que perder um ponto de água. Meteor lista de novo. Não vai perder porque ele continua protegido ali no túnel. Perde um ponto aqui. Ou navegador. Ou carregador de água. E o climber. O climber está por um aqui para morrer. Vamos ver o que vai acontecer. Segunda. Um avião para cá. Então, esse cara vem para cá. Está cheio de areia esse cara aqui. Lotado de areia. E a última carta está aqui. Mais um para cá. Então, move para cá e cria mais uma areia aqui. Bom. Agora é a vez do Water Carrier. Ele vem para cá. Agora é a vez do Water Carrier. Ele vem para cá e cria mais dois para cá e vai ficar aqui. A minha intenção é chegar aqui e todo mundo estar junto aqui para poder virar aqui e todo mundo ganhar água. Vamos ver se eu vou conseguir. Bom. Vamos virar aqui mais três cartas. Se não bater o sol, deve dar. Bom. Subiu dois para cá e começou a complicar. Subiu dois. E aí vai criar areia nos dois. Eu vou ter que liberar de areia aqui primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Seguindo. Dois para cá, então. Dois para esse lado. Pode ser um sol que não tem mais lugar para entrar aqui. Mais um bloqueado. Mais uma carta. Um para baixo. Essa vem para cá e cria areia. Ufa. Bom. Navegador. O que você vai fazer. Ele vai andar. Um para cá. Remove essa areia. Mais um para cá. E está todo mundo junto. Vamos abrir aqui para ver o que acontece. Um para baixo. Uma miragem. Infelizmente, não foi possível pegar água aqui. Bom. Já foi a vez dele. Pelo menos agora no navegador tem um solar shield. Se cair um sunbislam aqui, tem que proteger todo mundo. Vamos ver. E depois eu posso tentar fazer ainda alguma coisa com o meteorologista. Vamos ver. Bom. Bom. Virando três cartas aqui. A primeira. Um para cima. E cria mais areia Não é muita areia, gente Esse jogo é bem difícil Vamos lá, segunda carta Storm Pickup Vai aumentar aqui A quantidade de areia E a terceira carta Dois pra baixo E aí Tá fugindo aqui o meu O tile que eu quero O tile que eu preciso ir pra pegar água Bom E o meteorologista Tá sozinho, um lado do lado Bom, o que ele vai fazer? Ele vai Tirar uma areia Vir pra cá A mini, esse tile Mais uma pista aqui Agora da hélice Tem aqui a hélice Aqui no canto Tem esse cara aqui Vamos ver se A gente consegue fazer alguma coisa Bom Tira a areia Moveu pra cá Escavou Vem pra cá E Acabou aí a A ação dele Então vamos virar aqui E a terceira carta E a terceira carta Spam Pickup Mais um aumentando aqui Tá começando a complicar bastante aqui a vida dos nossos jogadores Bom Agora é a vez do Climber O que o Climber vai fazer? Ele vai tirar uma areia daqui E vai virar aqui E vai vir pra cá E vai tirar Mais duas areias Uma daqui E uma daqui O problema de fazer isso É que agora ele está desprotegido Se cair um Sunbed Stone agora Ele morre E eu perco a partida É um risco Vamos lá Primeiro Três pra cá Então Um aqui E um aqui Acabaram as cartas de tempestade Tem que embaralhar todas E reiniciar o processo Tem que virar mais duas Dois pra cima Então Mais um areia aqui E mais uma areia aqui E a última carta Sunbed Stone É Não dei sorte Esse cara aqui vai morrer E eu perdi a partida Por conta disso Então é um jogo realmente difícil Eu não consegui nem fazer nenhuma Das peças aparecerem Aqui No Tabuleiro Pra sequer tentar pegar É um jogo realmente Uma dificuldade bem mais alta Da minha opinião Do que o Forbidden Island Mas ainda assim Um jogo bastante divertido Se vocês quiserem ver A minha conclusão A respeito desse jogo Clique no link Que vai levar vocês De volta lá pro review E Obrigado aqui por acompanharem E até o próximo Dados do Tabuleiro E aí Tchau.